O gerente-geral mandou afixar à porta da fábrica um cartaz com a seguinte frase. Os operários só podem entrar na fábrica até às 7 horas. As opções a seguir apresentam diferentes maneiras de se escrever essa frase. Vamos então aqui observar. A cenária aqui tem o sentido original modificado. Tá legal? O seu sentido original foi modificado. Eu queria chamar a atenção aqui. A banca gosta bastante de trabalhar isso. Tá? Deslocamento de advérbio. Basicamente é isso. Então nós temos aqui o só. Veja então assim. Olha só. Os operários só podem entrar na fábrica até às 7 horas. O que eu entendo disso? Olha, não pode entrar depois das 7. Concorda comigo? Olha, os operários só podem entrar na fábrica até às 7 horas. Chegou 7 e 1, não vai conseguir entrar. Concorda comigo? Ah, sim. Então é um limite temporal. É um limite de tempo para ele poder entrar. Correto? Ah, sim, Teu. Ok. Então vamos analisar aqui a alternativa A. No sentido original modificado. Só os operários, só os operários podem entrar na fábrica até às 7 horas. Só os operários podem entrar na fábrica até às 7 horas. Olha, o texto quis dizer o quê? Ó, os operários, eles só podem entrar na fábrica até às 7 horas. Depois eles não podem mais entrar. Correto? O que a alternativa A está falando? Olha, só os operários, os outros, os outros podem, mas só os operários podem entrar na fábrica até às 7 horas. Só os operários. Os demais podem entrar. Por isso que o texto falou? Não. Então veja que agora nós temos aqui este advérbio que está modificando só os operários. Estão transmitindo uma ideia que a gente diz, né, com advérbio só, uma ideia de exclusão. Exclusão de outros e você está colocando algo exclusivo para operários. É essa a ideia. Tá legal? Então somente os operários, só eles, tá? Só eles podem fazer isso. Outros não. Então neste caso houve uma modificação de sentido. Agora eu quero que você marque comigo aqui. Olha só as demais alternativas. Os operários podem entrar na fábrica só até às 7 horas. Então ele repete aquela ideia, olha. Os operários só podem entrar até às 7. Os operários podem entrar só até às 7, porque é o limite mesmo. Não pode passar disso. Só até às 7 os operários podem entrar. Tá vendo aí, ó? Os operários somente podem entrar. Aí o somente e o só é a mesma coisa, correto? Até às 7 horas. Os operários podem entrar na fábrica somente até às 7. Olha só. A banca, né? Ela fez o quê? Ela trocou o só pelo somente. Então nós temos aqui, ó. Somente. Então reproduziu a mesma coisa e colocou apenas do só, colocou somente. Tá legal? Depois colocou na alternativa B. Podem entrar só. E depois podem entrar somente. Repetiu a mesma ideia. Você está vendo aqui, olha. Tudo para corroborar. Olha. Se eu tenho essas duas aqui, tá, ó. Essas duas aqui com o mesmo sentido. Então você vai observar. Essa aqui também, ó. Somente podem entrar. Tem o mesmo sentido essa daqui, ó. Só trocou o só pelo somente. Está vendo? E depois ele antecipou, ó. Até às 7 horas, que é uma adjetória de verbal. E colocou depois o podem entrar. O só até às 7 horas podem entrar é a mesma coisa da alternativa B. Está vendo? Então você vai observar que o só, ele modifica a ação verbal, poder entrar em determinado horário. Está vendo? Só que a ideia de exclusividade está para operários com esse adverbio só aqui. Tá legal? Que, com esse adverbio só, a gente vê nas gramáticas, que tem uma ideia de exclusão. Nós excluímos o restante e aí nós só temos aquele grupo. É esta a ideia. Por isso, a alternativa A é a que modifica o sentido.